Ah, dervado! As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Calma, não fiquem nervosos As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Calma, devagar Calma, devagar Calma, não fiquem nervosos Ah, dervado! As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Calma, não fiquem nervosos Calma, devagar Ah, dervado! Calma, devagar As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Ah, dervado! As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Ah, dervado! Calma, não fiquem nervosos Calma, devagar Calma, devagar As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Calma, devagar Calma, não fiquem nervosos Calma, devagar As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Calma, não fiquem nervosos Calma, devagar Calma, devagar As mulher vai chamar pra fazer mano a mano Eu quero ver quem vai se apresentar Calma, devagar 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 Calma, devagar